Yo! Yo! Yeah! Come on! Olá! Tudo bem com vocês? Rapaz, no frio a gente fica mais elegante, né? A gente bota uma toquinha, né? Pau, eu tô ficando bonito com esse óculos, eu gostei de usar esse óculos. O pessoal tá perguntando, por que você tá de óculos? Já falei, meu olho tá inchado. Mas agora é porque eu tô curtindo mesmo, tá bom? Tá ficando bonito o negócio. Quanto tempo, gente? Tipo assim, 24 horas, né? Então aproveita, se inscreve aí no canal, tá certo? Tá aí embaixo aí. Clica nesse negócio, se inscreve. Clica também na chinetinha. Compartilha esse vídeo com todo mundo, deixa o seu like ou o seu dislike, não importa. Importa a nossa interação. Eu sou o Leandro Muito Love e vamos para mais um vídeo. E hoje o assunto, rapaz, que assunto é esse, hein? Maravilha. Pois é, meu, pois é. Bolsa, grande bolsa, grande presida desse país maravilhoso chamado Brasil. Pô, bolsa, tu deu mole, hein? Brincadeira. É o teu negócio. Eu sou de direita, mas eu não concordo com tudo, não. Tem coisa ali, você... É diferente de vocês da esquerda. Vocês não admitem isso. Mas a verdade é que vocês criam uma seita, criam uma religião, entendeu? O lulopetismo é um negócio sinistro, rapaz. O pessoal sai na mão com os outros por causa do cara que tá preso, né? Lá em Curitiba. Aquele bandido, pujante, acachapante de São Bernardo do Campo, né? Vocês brigam por ele. Já eu não. Eu não vou brigar pelo Bolsonaro. Porque o lance aqui não é o Bolsonaro. O lance é o Brasil ficar cada vez melhor. E o que eu não discordei com ele? É isso aí que vocês estão vendo no título do vídeo. Pois é. Terrivelmente evangélico. Cara, não gostei dessa colocação e eu vou explicar por quê. Olha só. Prestem bem atenção. Primeiro, pra deixar você situado no que tá acontecendo, o Bolsonaro hoje, vocês devem... Hoje não, ontem. Não sei que... Quando é que esse vídeo vai pro ar? Enfim. O Bolsonaro, nessa semana, foi a um culto que teve lá na Câmara dos Deputados? Foi isso mesmo? Dos senadores? Não sei. E ele fez essa declaração que ele vai indicar um ministro para o STF. Porque ele tem o direito de indicar dois ministros. Um vai ser em 2020, tá? Se eu não me engano, é o decano lá, o mais velho. É um velhão lá, que já era pra ter saído. Que vai fazer 75 anos. E no outro ano, em julho, é o Marco Aurélio de Mello. O outro eu não lembro o nome agora. Esqueci. Mas enfim. Então ele vai poder indicar dois ministros para o STF. Aliás, o STF que já teve tempos maravilhosos. Tempos de honestidade. Quando era considerado aquilo que realmente o juiz que se tornava ministro representava. É juiz ou advogado, não importa. Mas eles tinham que ter o quê? O quê? A sua imagem ilibada. Sabe? A sua... Tinha que ser tudo limpinho. Alvo mais que a neve. Não podia ter defeito. E tinham que ter um grande conhecimento. Uma grande inteligência. Era isso que tinha que acontecer. No passado acontecia isso. Hoje em dia a gente tá aí com esse STF bandido. bandido. Cheio de pessoas terríveis. Que ficam mandando prender as pessoas que falam mal dele na internet. Absurdo, cara. Enfim. Acabando com a quinta emenda. Acabando com a liberdade de expressão. É coisa terrível. Mas isso aí vocês todos já sabem. Voltando à história. O Bolsonaro nesse culto declarou o seguinte. Que eu terei a oportunidade de indicar dois ministros para o STF. E um deles será terrivelmente evangélico. Cara, não gostei, Bolsonaro. Vou te explicar por quê. Bolsa. Calma, Bolsa. Continuo gostando de você. Mas gostar de você não significa que eu vou concordar com tudo que você faz. Não. Nem com tudo que você fala. E isso é uma coisa que eu não concordo. Porque primeiro, olha só. Ao meu ver. Minha singela opinião. Ser evangélico não significa ser boa pessoa. Para início de conversa, tá? Tem muito evangélico filha da mãe. Para não falar outra coisa. Tem muito evangélico pior que mundano. Mas é muito pior. Ser evangélico também não significa ser dono de moralidade. Também não significa. Porque tem cara que fala que é evangélico. Tem cara que fala que é ungido. E é um verdadeiro chefe de quadrilha. Entendeu? Faz muita coisa errada. É, rapaz. Tem cara que fala que é evangélico. E apronta tudo que você pode imaginar. Tem cara que fala que é evangélico. Tem cara que é até pastor e adultera durante anos e anos e anos enganando toda a igreja. Então não é nenhuma novidade que essa coisa de ser evangélico não te livra de cometer pecados. Para início de conversa. Eu que o digo. Eu sou cristão. Sou adventista do sétimo dia. E sou totalmente pecador. Não valho nada. Só que aí é que tá, né, galera. Ser cristão é exatamente isso. É buscar sempre estar fazendo o que é certo. Buscar a presença de Deus. Buscar fazer a vontade de Deus. E isso, vou repetir, ser cristão não é sinônimo de ter moralidade, de ser correto ou de ser uma pessoa maravilhosa. É claro que quem frequenta uma igreja, quem convive na comunidade cristã, tem a tendência, tem uma tendência de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa que busca fazer o bem. Mas isso não é regra, tá? Porque toda regra, nesse caso, tem sucessão. Não tem jeito, tá bom? Então, Bolsonaro, desculpa. Eu sei que é claro. Quando você fala isso, você quer aí deixar vibrando a galera da sua base evangélica. Afinal de contas, Bolsonaro recebeu aí muitos votos da área evangélica. O país inteiro, assim, concorda. Aí vem gente, ah, mas como assim? Ser evangélico votou no Bolsonaro, mas ele é a favor da pena de morte? Não fala besteira, tá? Cala a boca. Vai estudar. Vai estudar. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia lá. Lê aquela parte lá que o ladrão se rouba, perde a mão, se mata o outro, tem que morrer. Então, né? Enfim. Não vamos discutir isso aqui agora, não. Mas o que que acontece? Ele recebeu muitos votos da área evangélica. E ali naquele momento, era um culto evangélico, né? Um culto provavelmente ecumênico. E ele fez essa declaração. Eu acho que não pegou bem. Na minha opinião, tá? Por quê? Primeiro, isso que eu acabei de falar, que ser evangélico não significa absolutamente nada em relação à moralidade ou ao que é certo, a ser melhor em termos de certo ou errado. E a segunda coisa é que a palavra terrivelmente, ela não tá legal ali. Terrivelmente evangélico. Se eu falasse terrivelmente católico, também não ia ser legal. Terrivelmente espírita, também não ia pegar bem. Terrivelmente... Terrivelmente pra qualquer coisa não ia ser legal. Ele podia até falar, vai ser evangélico, mas não precisa falar terrivelmente, porque dá uma impressão de fanatismo, ou acaba criando uma negativa numa coisa que é positiva. Não sei se vocês concordam comigo, mas foi o que eu senti assim ao ouvi-lo falar. Eu até sei que não foi essa a intenção dele, afinal de contas o Bolsonaro é daquele jeito mesmo. Ele fala as coisas que tá no coração, ele é um cara muito sanguíneo. Ele é tipo eu, assim. Fala o que penso, o que tá no coração. Que nem esse vídeo aqui, que é do coração sem cortes, sem edição. Eu tô falando o que vem na minha cabeça, sem roteiro. Então, ele é assim, mas eu acho que não pega bem. Então, grande bolsa, meu capitão, meu presidente, orgulho da minha nação, meu orgulho. Não usa mais isso não, tá? E tudo bem, não tem problema nenhum ministro ser evangélico, se o ministro que ele indicar for evangélico. Mas isso não é prerrogativa pro que realmente importa na questão de ser um ministro do STF. Eu acho que ele tem que ser muito conhecedor da justiça, dos direitos, da matéria do direito. Ele tem que ser safo, ser inteligente, um cara fera, dedicado. E principalmente honesto, ter a sua reputação ilibada. Isso aí, então, meu amigo, tá faltando no STF atual. Então, mais importante do que ele ser evangélico, ou espírita, ou macumbeiro, ou católico, ou o que quer que seja, é ele ser honesto, direito. Porque pro Brasil é isso que importa. Vou falar de novo, deixar bem claro. É minha humilde opinião. Mas é bem verdade que ser evangélico nos dias de hoje não significa sinônimo de moralidade ou de ser melhor que alguém. Essa que é a verdade, tem muito evangélico que não vale nada. Eu é que digo, eu conheço uma galera, um montão, assim, que não vale nada, né? Eu até devo estar incluso nisso também. Beleza, gente? É o que eu tinha pra dizer sobre isso, então, bolsa, dá esses vacilos não, tá? Chega de dizer terrivelmente evangélico. É melhor que seja terrivelmente honesto. Quer dizer, não terrivelmente. Maravilhosamente honesto. Maravilhosamente inteligente. Aí vai ser o ministro do STF, nota mil. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá aí embaixo. É só você clicar. Clica nessa bodega aí, irmão. Clica nesse troço aí, rapaz. Clica, meu irmão. Tô falando pra tu clicar. Clicou, se inscreveu? Beleza, agora clica no sininho. Isso, clica aí. Clicou. Ah, isso aí. Agora compartilha esse vídeo com alguém. Vai lá, compartilha esse negócio. É, curta. Descurta, não importa. Importa a nossa interação, beleza? Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Pela sua audiência e paciência. Beijo do semi-gordo. E... Tchau! Yo, yo, yo. Ye, ye, ye. Ah, ah. Yo, yo, yo. Ye, ye. Rapaz, se eu sou parado na rua por alguém que nem eu tô aqui agora, eu saio correndo. Ah, eu saio.